Com o intuito de trazer mais transparência e comodidade para os munícipes que utilizam o sistema único de saúde, a Câmara de Vereadores aprovou uma indicação de autoria do vereador Jonathan Henke, que solicita ao Executivo Municipal a divulgação em formato de listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS que estão em falta para o dia, em todas as farmácias básicas do município. Então, essa é uma situação que já acontecia há alguns anos atrás nas nossas unidades básicas de saúde e agora foram redirecionadas para distritos e que atualmente não se apresenta mais a lista dos medicamentos que estão em falta. Então, o município vai lá, retira a sua senha e fica aguardando até o atendente falar se tem ou não tem a medicação. Então, para deixar registrado e fazer esse apelo ao nosso Executivo através da indicação, estamos pedindo que novamente coloque essa listagem do que está faltante nessa entrega de medicação para que justamente se tenha uma otimização do tempo do munícipe que ele já olhe na lista, está em falta, ele já vai até para uma outra unidade procurar seu medicamento. Em entrevista à TV Câmara Jaraguá, o vereador ressaltou a importância de apresentar diversas indicações na área da saúde. A pauta da saúde precisa sempre ser levantada aqui na Câmara de Vereadores, pelo Legislativo, justamente para melhorar a qualidade de vida. Quem está procurando uma medicação, quem está procurando um auxílio por parte da saúde é porque precisa e está num momento de fragilidade. Então, o quanto mais fácil e acessível para esse munícipe, melhor. A Câmara Jaraguá, o que mais fácil e acessível para esse munícipe que ele já está procurando um auxílio por parte da saúde. A Câmara Jaraguá, o que mais fácil e acessível para esse munícipe que ele já está procurando um auxílio por parte da saúde. A Câmara Jaraguá, o que mais fácil e acessível para esse munícipe que ele já está procurando um auxílio por parte da saúde.